Pela verdade, pela verdade, pelo riso, pela luz, pela beleza, pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela limpeza do vento, pelos atos de pureza, pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, pela branda melodia do amor dos regatos, pelo fulgor do estilo, pelo azul do claro dia, pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego dos pastos, pela exatidão das rosas, pela sabedoria, pelas pérolas que gotejam dos olhos dos amantes, pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, pelos aromas maduros de soares outonos, pela futura manhã dos grandes transparentes, pelas entranhas maternas e fecundas da terra, pelas lágrimas das mães a quem nuvens sangrentas arrebatam os filhos para a tropeza da guerra. Eu te conjuro, ó paz. Eu te conjuro, ó paz. Eu te invoco, ó benigna. Ó santa, ó talismã contra a indústria feroz. Com tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, com o teu esconjuro da bomba e do algós, abra as portas da história. Abra as portas da história. Deixa passar a vida. Deixa passar a vida. Abra as portas da história. Deixa passar a vida. Deixa passar a vida.